Como eu saí de um operador de telemarketing falido, com 300 mil reais em dívidas, para dono da maior aceleradora de vendas da América Latina? Exatamente, como é que foi essa trajetória de uma pequena empresa fundada na sala da minha casa para uma verdadeira revolução dentro do setor comercial? Eu quero papel e caneta, porque eu vou te mostrar exatamente. Como eu saí de uma dívida de 300 mil reais para uma empresa que faz 50 milhões de reais em receita? O meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing. A minha função, dentro de uma grande operadora de telecomunicações, era atender clientes e oferecer produtos e serviços. Ali foi o meu primeiro contato com o mundo corporativo. Numa parte das vezes, quando a gente vai para uma função muito operacional, que está na base da pirâmide, a gente vai para um complexo de inferioridade, achando que você é o pior de todos os seres humanos. Afinal, eu ganhava 473 reais e 91 centavos, que era menos do que um salário mínimo, uma vez que a minha carga horária era de apenas 6 horas. Nesse momento, eu fazia parte de um time de atendimento com quase 600 pessoas, onde todos nós tínhamos ali um horário para entrar e um horário para sair e uma função. Se você prestasse atenção nas pessoas, a maior parte das pessoas contava os segundos para sair da empresa. Chegava reclamando, triste, falando mal da vida, do quanto era ruim ser um operador de telemarketing, ganhar tão pouco, ter que atender tantos clientes e ter uma série de outros problemas por conta de estar em uma função que é muito operacional. A minha cabeça não era assim. A primeira coisa que eu pensei, estou em uma grande empresa, olha que grande oportunidade. Se eles perceberem que eu sou bom, aqui dentro eu vou ter oportunidade. De cara, o que eu quero que você leve para o teu dia? A maneira como você reage ao que acontece contigo define o teu resultado. Se eu vou ser operador de telemarketing para sempre ou não, não está no meu controle. Mas o que está no meu controle? Estudar, ler, me aprimorar, me desenvolver. Qual foi o meu plano? Eu falei, não quero ficar muito tempo aqui, porque aqui ninguém vai me perceber. Afinal, eu sou 1 em 600. Como é que alguém vai descobrir que o Tiago existe? De novo, eu não controlo o resultado, eu controlo a execução. Eu chegava 2 horas antes e ia embora 2 horas depois. 2 horas antes, o que eu fazia? Eu ficava lendo a intranet, os manuais, entendendo quais eram as promoções que estavam disponíveis, quais eram os aparelhos e como que eu fazia para dominar o ofício que eu tinha pela frente. Estudei árvore de análise, árvore de decisão, roteiro de atendimento. Ninguém conhecia melhor a intranet do que eu. Ficava 2 horas depois. Para que? Eu entrava de penetra nos treinamentos. Dentro de um atendimento ao cliente, tem um setor de capacitação. Esse setor é responsável de treinamentos, de campanha, promoções, novas funcionalidades, novos aparelhos. O que eu fazia? Acabava o meu tempo, eu bati o ponto e ia de penetra nos treinamentos. Alguns treinamentos eu assisti mais de 20 vezes. E eu lembro que um dos instrutores virou para mim e falou assim, Tiago, você já viu muitas vezes esse treinamento, não tem nada que você possa absorver, que eu vou compartilhar contigo aqui. Eu falava, eu não estou mais aprendendo o que você ensina, eu estou aprendendo como você ensina. Essa postura fez com que primeiro eu fosse colocado para ser monitor. Primeiro ponto, como monitor eu já sou 1 em 6 e não mais 1 em 600. Já saí da multidão. O que eu quero que você pense? Independente se você hoje é um SDR, um vendedor ou um empreendedor, primeiro, seja raro. Depois você se torna valioso. O que eu pensava? Como que eu posso ter comportamentos que a maioria das pessoas não tem? O que acontecia muitas vezes? Feriado, festas, eventos especiais. Ninguém queria trabalhar. Quem estava sempre disponível? Eu. E aí tem um ponto que eu nunca prestava atenção na multidão. A multidão virava para mim e falava, Nossa, Tiago, você está ficando aqui 4 horas a mais, é o dobro quase do teu tempo e não está ganhando nada por isso. Quando é que você vai deixar de ser pouco? Você não vê que fazendo isso eles não vão te valorizar? Você não vê que você vindo trabalhar no feriado, você não está ganhando praticamente nada de diferente? Você só está abrindo mão da qualidade de vida do teu tempo? Presta atenção. Se você quer chegar onde poucas pessoas chegam, esteja disposto a fazer o que poucas pessoas fazem. Se você ouvir pessoas que são derrotadas, que não têm resultado e que reclamam da vida, breve você vai ser mais um entre eles. Se você botar a tua visão em onde você quer chegar e não pensar no que você precisa fazer no meio do caminho, você vai ter um resultado maior. Reflexo. Em menos de 6 meses eu fui promovido para um novo setor, que era responsável por análise de perdas. Ou seja, estudar e tentar entender quais são os clientes que estão ligando mais do que a média, que provavelmente seria um fraude. Meu trabalho foi começar a investigar isso. E aqui vem um segundo insight. Quando eu cheguei nesse setor, eles tinham acabado de bloquear um grande cliente. E estava a área comercial com muita raiva desse setor, porque era um contrato muito estratégico e tinham bloqueado as linhas telefônicas de todos os colaboradores dessa empresa gigantesca, uma multinacional que todo mundo conhece. O rapaz que fez o bloqueio, ele quase foi demitido. Mas na verdade o problema não foi dele, o problema foi do processo. E eu cheguei para a supervisora e falei, olha, eu quero trabalhar nessa função. Ela virou para mim e falou assim, você está maluco? Você acabou de chegar? Você não sabe nem como é que você usa os sistemas? Eu falei, olha, eu quero trabalhar, mas não vou trabalhar agora não. Eu quero que você me dê um mês. Eu vou trabalhar duas horas a mais. Eu quero que você me pague essas horas extras. E eu vou mapear quais são os processos, quais são as áreas envolvidas, quais são as ferramentas disponíveis. E ela falou, beleza. Não sei muito bem porque ela topou, mas ela topou. Eu fui para o setor comercial. Eu fui para a área de logística. Eu fui para a área financeira. Eu fui para a área de tecnologia. Eu mapeei os softwares que estavam contratados. Eu entrei em contato com cada fornecedor. Muitos dos fornecedores disponibilizavam treinamentos gratuitos para você aprender a usar melhor a ferramenta. E eu dominei as ferramentas que existiam e a maneira como o cliente corporativo entrava e saía. Ali eu descobri que existia um negócio chamado SAP, um negócio chamado Salesforce, um negócio chamado Grandes Contas, também conhecido como Large Account, como SMB. Entendi os processos comerciais. Entendi como é que os times estavam organizados. Eu fui pago para ter um MBA em processo numa grande empresa estruturada. Boa parte do que eu entendo hoje de processo, eu comecei a aprender nesse momento. E boa parte do que a gente usa para construir lista e para fazer pesquisa de clientes B2B, eu aprendi nesse momento. Então, se abra ao aprendizado. Busque mais conhecimento. Busque para onde ninguém está querendo ir. O que aconteceu? Peguei esse processo e botei para rodar. Dentro desse mesmo mês, depois que eu comecei a executar essa função, eu peguei uma fraude. Foi quase 12 milhões de reais em aparelhos solicitados que não foram entregues por conta do processo que eu desenvolvi. Meu nome chegou na diretoria e ali eu entendi que, de fato, eu estava conseguindo sair da multidão. Nesse momento, eles começaram a criar uma outra operação em São Paulo. Quem é que foi para São Paulo dar treinamento? O Tiago. Quem é que sabia dar treinamento por ter ficado muitas vezes assistindo os instrutores? Novamente o Tiago. Se prepara. Não espera acontecer a oportunidade para você estar pronto. Primeiro você fica pronto. Em seguida, a oportunidade vai surgir. Esse conhecimento para mim foi fundamental para forjar muito do que eu fiz. Mas assim, desde o início, dois pensamentos me norteavam. Primeiro, estar numa função operacional não significa o meu valor. Não me coloca numa posição inferior da maioria das pessoas. Me coloca num ponto onde eu posso aprender. E o que define quanto tempo eu fico nessa posição é a maneira como eu olho para ela. Como eu busco a minha evolução. Como eu forjo. Para de reclamar da vida. Para de se colocar como vítima. Para de falar do que você não tem. Aproveita e agradece pelo que você tem. E usa o que está a seu favor. Que está à sua frente. Que está disponível para você nesse momento. Segundo, tenha clareza de onde você quer chegar. Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? Naquele momento, a minha meta era ser CEO dessa empresa. Eu não sabia se eu iria conseguir ou não. Mas eu falei. Eu vou executar com tudo que eu tenho. Porque eu vou chegar lá em cima. Só para você ter uma noção. O que eu aprendi em relação à análise e à construção de processo. Mais tarde virou a minha metodologia Demanda Infinita. Para quem não sabe o que é Demanda Infinita. Esse é um best-seller Amazon. Foi o livro mais vendido de vendas no Brasil. Que explica o método utilizado pelas grandes empresas para conseguir conquistar mais clientes. Muito do que eu aprendi nessa primeira experiência profissional. Me fez desenvolver esse método. Depois de um tempo eu fui para uma concorrente. Nessa concorrente eu passei a fazer faculdade. Me formei na faculdade. Fiz gerenciamento de projetos. Trabalhei numa organização não governamental. Onde eu desenvolvia projetos de plantio e planejamento. E um belo dia, a esposa de um amigo meu chegou para mim e falou. Tiago, estamos com uma vaga na área financeira da empresa que eu trabalho. Nessa época eu tinha lido o Pai Rico e o Pai Pobre. E o Pai Rico e o Pai Pobre fala uma coisa muito interessante. Ele fala que ele queria montar uma padaria. Ele tomou a decisão de trabalhar numa padaria para ver como uma padaria funcionava. E eu sempre gostei de empresas de tecnologia. Eu lia muito sobre o Vale do Silício. Nessa época o Facebook estava lá bombando e tal. E eu falei, velho, para eu ficar rico eu tenho que ter uma empresa de tecnologia. E se eu quero ter uma empresa de tecnologia, nada melhor do que eu trabalhar numa empresa de tecnologia. Eu não queria trabalhar na área financeira, mas foi a vaga que surgiu. Então assim, aproveita as oportunidades que surgem na tua frente. Fui para essa empresa, fiz a entrevista. O dono da empresa me adorou e falou. Tiago, agora você está na área financeira. Nesse momento o meu salário era de R$2.400. Eu era responsável por organizar o setor financeiro. Eu fui lá, mapeei processo. A empresa estava completamente desorganizada. Nessa época a nota fiscal era física e enviada por correio. Então a gente imprimia as notas fiscais. Era um trabalho absurdo. Na primeira semana eu resolvi isso e automatizei esse processo. Usando lá a ajuda do time de programação para fazer com que a nota saísse automaticamente do sistema. Depois eu percebi que não tinha uma visão de caixa. Ou seja, o fluxo de caixa que a empresa usava para tomar decisão só ia até o final do mês. O que eu fiz? Fui atrás de conhecimento. Chamei meu professor da faculdade para implementar o processo de plano de contas, DRE e gestão financeira. E peguei um sistema de gestão acessível, baratinho, para colocar para rodar dentro dessa empresa. 60 dias foi o tempo que a gente levou para fazer essa virada acontecer. E colocamos um fluxo de caixa para funcionar e entregamos uma visão financeira. O diagnóstico do meu professor foi que o time de vendas fazia tudo. O time de vendas ligava, o time de vendas vendia, o time de vendas prospectava, o time de vendas cobrava clientes inadimplente. E quando ele mostrou para os donos da empresa que eles estavam sendo mil, querendo que os vendedores fizessem tudo, eles ficaram chateados com a opinião do consultor. Eles continuaram o atendimento do consultor e falaram, vai ser assim. Naquele momento eu vi que a empresa tinha mais custo do que receita. O que fazia a empresa continuar existindo era a renovação de alguns contratos. E aí eu entendi, se eu quisesse crescer naquela empresa, eu tinha que fazer com que ela não fechasse as portas. E a única maneira de fazer isso era indo para marketing e para vendas. Eu percebi que o grande problema, depois de muito pesquisar na internet, é que a empresa tinha pouco lead. E muitas das vendas eram feitas pelos sócios, usando o relacionamento deles. E isso fazia com que a empresa, um ano depois do outro, crescesse no máximo 6, 7%. Era basicamente a taxa de renovação de contrato com o IPCA aplicado. Comecei a estudar, aqui vem um importante insight. Navegando na internet, eu caí no material da Resultados Digitais, que mais tarde se tornou RD Station, que mais tarde foi adquirida pela TOTS por 2 bilhões de reais. Cadastrei para fazer download de um e-book, recebi um e-mail do Guilherme Lopes, e o Guilherme me falava o seguinte, Tiago, vi que você está montando um blog, vi que você está tentando fazer um funil de vendas, vamos combinar um call, porque o RD pode te ajudar com isso. Fiz uma reunião com o Guilherme, o RD estava muito no início, não sei quem lembra dessa época, mas nessa época o RD era marrom, uma interface bem simples. E falei, Guilherme, eu contrato o RD, mas o que acontece? Eu quero ter mentoria contigo, e mentoria semanal. Eu acho que o Guilherme pensou assim, não, esse cara vai desistir rápido, eu vou dar atividade para ele, ele não vai fazer, e assim ele vai esquecer e não vai me perturbar. Ele topou fechar contrato e começou a me dar uma mentoria. De uma semana para outra, eu percebia que a empresa estava em uma velocidade muito grande, ele sempre entrava atrasado, com cara de cansado e tal. E eu pensei assim, velho, esse cara vai tentar acabar com a minha mentoria o quanto antes. E aqui eu quero que você leve um outro importante insight. Primeiro, encontre mentores que tenham o resultado que você gostaria. Minha primeira tentativa de resolver o setor comercial foi contratando uma consultoria. Uma moça que trabalhou em uma grande empresa de tecnologia, ela trouxe um montão de insight, me falou um montão de termos que eu nunca tinha ouvido falar, tipo customer centric, spin selling, venda consultiva. Me trouxe conteúdo que eu aprendi, que eu achei legal e depois eu me aprofundei, mas fez pouquíssima diferença. Então, muitas vezes, quando você contrata uma consultoria, principalmente de alguém que não está tendo resultado, dificilmente ele vai saber aplicar de fato em você. Mentoria com o Guilherme. De uma semana para outra, ele me dava de 10 a 15 deveres de casa. Na minha cabeça era, na próxima semana ele vai tentar cancelar esse acompanhamento, porque eu tenho certeza que todo mundo trabalha o grande para ele. O que eu preciso fazer? Eu preciso executar tudo o que ele listou e trazer coisas além, mostrando que eu estou muito comprometido em aprender e transformar a minha empresa. Passava uma semana, o Guilherme entrava novamente em uma empresa em alto crescimento e eu mostrava para ele, tinha feito tudo e tinha mais 8 coisas que eu estava implementando que eu queria a opinião dele. Muito tempo depois, o Guilherme gravou uma live comigo no Instagram e o Guilherme contou que várias vezes ele entrava nessa reunião preparando o terreno para poder me transferir para um CS, porque ele estava com muita responsabilidade. Mas ele falou para mim assim, Tiago, tinha tanta paixão no teu olho, tinha tanta vontade de crescer, tinha tanta vontade de acontecer, que eu não tinha coragem de cancelar contigo o teu acompanhamento. E ali eu sempre me falava que na próxima eu cancelaria e a gente ficou quase um ano nesse processo. O que eu te aconselho a fazer? Tanto você que está de algum acompanhamento da Growth Machine ou você está fazendo consultoria em vendas com qualquer outra pessoa, ou então você se inscreveu para a imersão Growth Machine, que inclusive se você não se inscreveu, a gente tem uma imersão de 3 dias que eu te ensino a montar todos os teus processos de vendas, o link está na descrição desse episódio, com duas posturas. Primeira postura, humildade. Mais difícil do que te ensinar é fazer você desaprender aquilo que você acredita que é verdade. Segundo, se dedique de verdade, se entregue de verdade, se esforce, se empenhe. Esteja o tempo inteiro mostrando para o teu mentor que você vai ser o maior case do sucesso dele. Por quê? Porque não tem como você ter um resultado fora da média se você não tiver uma postura de execução fora da média. Eu sabia, eu não queria ficar ganhando 2.400 reais, eu não queria ter uma empresa pequenininha, eu não queria ser apenas mais um colaborador, eu queria ser sócio. E para eu conseguir isso, eu precisava produzir um resultado diferente da média. Desse primeiro processo, onde a gente virou a máquina de leads, no ano seguinte, o Eric, ele mostrou um gráfico no maior evento de marketing que a gente era um dos maiores cases. E mesmo os cases que estavam junto com a gente, ninguém tinha tido a mesma empinada de número, ou seja, o taco de rock, como a gente tinha feito. Isso foi reflexo de muito trabalho. Nesse momento, o Gui chegou para mim e falou duas coisas. Agora, você tem que falar com outros caras. Com o Diego Gomes, da Rock Content, que é uma startup de Belo Horizonte, e com o Theo Orozco, da ExactSales. Ambos vão te ajudar. Adotei as duas ferramentas, implementei não só inbound, como também outbound, como estratégia de conteúdo, e a empresa começou a crescer. Eu saí de um faturamento inferior a 2 milhões, e no final, quando eu vendi as minhas ações, a empresa estava batendo 6 milhões de faturamento, com um escritório em São Paulo, ganhando visibilidade, e se preparando até mesmo para ir para uma fusão com um outro grupo de empresas de tecnologia também. Mas pelo fato de eu não ter continuado na operação, isso não avançou. Nesse momento, uma oportunidade caiu no meu funil em São Paulo. Era uma empresa de tecnologia, recém investida por um fundo de investimento. E quando eu fui fazer uma reunião, mostrando como o meu software poderia ajudar eles a gerenciar melhor a entrega, o CEO da empresa virou para mim e falou, Tiago, meu problema não é entrega, meu problema é vendas. Como é que vocês fazem isso lá? Aí eu abri o RD, comecei a mostrar meu funil e tal, daqui a pouco ele ligou para uma pessoa, entrou duas meninas na sala, daqui a pouco botou mais outra pessoa, e aí daqui a pouco tinha virado uma reunião sobre marketing e vendas. Acabou a reunião, falei, olha, contrata o meu software de gestão de projetos que eu te ajudo com esse negócio de marketing e vendas. Ele, beleza e tal. Passou uma semana, era final do ano, e o CEO me ligou e falou o seguinte, Tiago, a gente acabou de receber investimento. Eu preciso de um cara que nem você, eu não preciso de um software de gerenciamento de projetos. Eu quero te fazer uma proposta. O que acontece, né? O meu relacionamento com os fundadores dessa empresa, por mais que eu tenha muita gratidão a eles por terem me dado uma oportunidade, por terem aberto as portas para mim, me dado espaço para construir e crescer, a gente estava desalinhado. O meu sonho era fazer abertura de capital. Eles já estavam numa idade que eles queriam desacelerar, sabe? Eles queriam aproveitar mais a vida, menos esforço. Eu não tinha maturidade para entender como eu vejo as coisas dessa forma. E eu percebi que os nossos objetivos estavam desalinhados. E eu lembro que eu fui no Edson Rigonati, que é um grande investidor, inclusive tem episódio dele no podcast, e eu prospectei o Rigonati pelo LinkedIn. Quando você começa a crescer, principalmente para expandir time, melhorar produto, você precisa de grana. E eu estava lá, pô, com umas métricas muito boas, mas faltava dinheiro para poder aumentar ainda mais a conversão e aumentar o time. Eu fui lá, mandei a mensagem para o Rigonati, falei, vamos bater um papo. Fizemos uma videoconferência. Ele falou, beleza, agora vem aqui e traz seus sócios. Eu já tinha virado sócio da empresa, levei os sócios até a Estela. Cara, os meus sócios não tiveram uma postura de tentar vender o projeto, tentar vender a estratégia. Tiveram uma postura de saber quanto que eles iam receber. Fazer perguntas que mostrava que eles estavam muito mais preocupados com eles do que com o sucesso da empresa ou com o sucesso do projeto. Acabou a reunião, eu liguei para o Rigonati e perguntei para ele, o que você achou? Ele falou para mim assim, Tiago, está muito claro que você é uma parte pequena da empresa, que está querendo coisas diferentes dos fundadores. Foi duro, mas essa é de novo a importância de um mentor, porque senão eu ficaria insistindo por muito tempo, tentando fazer as coisas acontecerem lá e de fato eu era um minoritário nessa estrutura. Com essa mensagem do Edson, com mais a proposta desse outro CEO em São Paulo, eu decidi assumir a operação comercial de uma empresa de gestão, onde eu tinha proposta de ações, proposta de uma remuneração que era mais do que o dobro do que eu ganhava nessa empresa de tecnologia e fui trabalhar junto com um dos grandes nomes da indústria de software, que é o René Storraberkorn, um dos fundadores da TOTS. Tive o desafio de pegar zero estrutura de marketing, poucos vendedores, poucos leads e montar toda a máquina novamente. Eu consegui fazer na metade do tempo. Chegou um momento que o setor comercial parecia a Disneylândia das vendas. Eu tinha um time de growth, um time de SDR, um time de vendas, gerava uma quantidade enorme de oportunidades qualificadas. As leads chegavam via marketing, via prospecção, era passado para vendas. Chegou um momento que tinha tanta gente querendo visitar a operação que eu podia vender ingresso para as pessoas irem lá. E a gente conseguiu escalando e aumentando o faturamento, aumentando o resultado. No meio do caminho, conversando com o Edson de novo, ele virou para mim e falou, Tiago, muitas pessoas estão querendo entender o que é máquina de vendas. Isso a gente está em 2017. E eu não tenho mais tempo para dar mentoria, para dar consultoria. Eu já sou o mentor mais solicitado da Endeavor, que é uma organização não governamental que ajuda empreendedores. Por que você não começa a construir autoridade nesse tema? Foi interessante. Comecei a namorar o LinkedIn, comecei a preparar. Ele falou, velho, você não monta um treinamento. Comecei a costurar um negócio chamado bootcamp, um treinamento de vendas. Só que chegou um momento ali que eu comecei a empurrar com a barriga, estava ganhando bem, estava meio que na zona de conforto. No meio de 2017, a gente teve um processo governamental que foi o impeachment da Dilma. Essa empresa é uma empresa que queimava muito caixa. Eles estavam negociando com um fundo internacional para investir e continuar a jornada. Mas com o impeachment da Dilma, os europeus ficaram preocupados e falaram que não iriam entrar. Essa foi a minha compreensão daquele momento. Eu lembro que eu cheguei um dia na empresa, recebi uma mensagem no WhatsApp, era uma mensagem do CEO falando, venha na minha sala. Quando eu cheguei na sala dele, ele estava pálido e ele falou, senta aí. Imagina, nunca tinha acontecido de eu ir na sala dele tão cedo, ele nunca está pálido, ele sempre está animado e ele virou para mim e falou, Tiago, nós não vamos continuar com você. Você fica até o final do mês e a gente continua. Eu confesso que eu senti um certo alívio. Obviamente, eu estava perdendo um grande salário, não estava muito planejado de como eu iria dar o próximo passo. Eu lembro que eu liguei para o Rigonati e falei, fui demitido. Mas quase que num pedido de me arruma um emprego, me indica para alguma empresa que você está investindo. Ele virou para mim e falou assim, Tiago, a gente viu você sempre jogando com uma bola de ferro no pé. A gente nunca viu você jogando em uma estrutura onde você era o majoritário, onde você consegue tomar as decisões, onde você consegue ver qual é a sua velocidade de verdade. O que você não faz aquilo que a gente já está falando há mó tempão, que é ensinar o mercado como montar a máquina de vendas? Com essa ligação, eu comecei a Growth Machine na sala da minha casa. Em primeiro momento, eu fechei com uma empresa onde eu era part-time gerente de vendas. Eu ganhava 10 mil reais por mês e quatro dias na semana eu trabalhava nessa empresa e um dia eu dedicava a vender consultoria e a produzir conteúdo. Final de 2017, eu fiz o meu primeiro workshop para 40 pessoas. Foi um sucesso. Foi feito na Vida Paulista. Foi sensacional. Uma série de pessoas me ajudou. Ali eu vi, cara, é isso que eu quero fazer. Desse workshop, eu já fechei três clientes. Vindo algumas indicações de relacionamento meu, eu fechei mais um. Em janeiro de 2018, eu já tinha mais faturamento do que nos quatro dias que eu trabalhava fixo como freelancer de gerente comercial. Começou a vir muitos pedidos de palestra, de treinamento e eu lembro que eu fui para São Paulo, eu fui para Belo Horizonte, fui lá na empresa do Gustavo Caetano e aí no dia 27 de janeiro de 2018, o fundador da empresa que tinha me contratado, ele virou para mim e falou Tiago, eu vejo que a tua empresa está indo bem, mas você vai ter que tomar uma decisão. Se você quer ficar lá ou aqui. Os dois você não vai poder fazer. É aquela coisa, por mais que eu já estivesse com a receita igual nesse dia da semana que eu tinha trabalhando o mês inteiro e já tivesse dobrado a minha renda, esse dava aquela característica de ser certo, sabe? Ah, aqui é confortável. Por 10 conto, certo. E eu não estava me jogando de cabeça sem saber que trabalhando apenas um dia na semana, eu já estava produzindo o mesmo resultado que eu levava 4 para fazer. E a gente fica com medo de sempre dar o próximo passo porque é uma maneira de você sair do conforto. Esse empreendedor me convidou para pegar a minha empresa e virar sócio da estrutura toda e me dar uma participação. Mas a proposta que ele me fez foi um equity muito pequenininho do todo. Eu já tinha um pouquinho de equity, mas era mais um pouquinho de equity. E eu pensei, cara, empreender aqui dentro para ter uma participação tão pequena e empreender fora, por que eu não construo isso fora? Com medo, tá? Eu pulei de cabeça e fiquei full time na Growth Machine no dia 28 de janeiro de 2018. Meu primeiro ano na Growth, eu continuei como consultor fazendo meus workshops e usando alguns freelancers. Então, eu não considero que de fato foi aí que a Growth começou. Porque a Growth começou quando eu comecei efetivamente a criar uma empresa. No final do ano, fechei esse primeiro ano com 1.200.000 de receita, praticamente de lucro, tirando imposto e custo de deslocamento. Mas eu pensei assim, velho, se eu ficar doente, se eu for atropelado, se eu morrer, a minha família vai passar por dificuldade. Então, eu preciso criar uma empresa. Nesse momento, eu procurei o Cadu, que tinha sido meu estagiário nessa empresa de tecnologia. Eu fiquei insistindo com ele quase que três meses para ele vir trabalhar comigo. E um belo dia, imagino que ele deva ter se desentendido com os donos da empresa e também viu que ali ele estava perdendo tempo. Ele topou vir trabalhar comigo. Então, o Cadu começou a estruturar o método e contratar pessoas para entregar e eu comecei a focar mais em vendas. Desse momento para frente, não teve um único ano que a gente não dobrou o nosso faturamento. Então, a gente saiu de 1,2 milhão para 2,4 milhão, depois para 4 milhões, depois para 8 milhões, depois para 16 milhões e esse ano, a gente está fazendo 50 milhões em faturamento. É incrível o feedback que a gente recebe das pessoas que estão sendo transformadas, seja dentro da nossa imersão, seja dentro dos nossos acompanhamentos, seja ver os growthers quão longe eles estão conseguindo chegar. Mas, uma segunda grande virada aconteceu em 2022 para 2023. Eu participei de uma outra imersão que eu me tornei sócio e foi sensacional. Eu aprendi que é um evento de alta qualidade, comecei a ter esse contato com o mundo do auto-ticket, só que no meio do caminho, os sócios dessa empresa entenderam que não fazia mais tanto sentido eu estar com eles por uma série de motivos. Chegou a hora de eu retomar a imersão dentro da Growth. Chegou a hora de eu refazer a área de educação da Growth Machine após ter passado pelo momento que o mundo fechou. Fizemos a primeira imersão no nosso estúdio de gravação para 4 pessoas. Fizemos a segunda para 20 pessoas. Fizemos a terceira para 30. Hoje, eu acabei de sair de uma imersão onde participaram 140 empreendedores onde a gente teve um novo recorde de membros dentro do High Growth, nosso grupo de mastermind de empresas de alto crescimento. Tudo isso porque a gente está testando e otimizando. Para chegar aqui, eu passei por 3 processos. Primeiro, busquei acompanhamento profissional para perder peso e melhorar a minha saúde. Segundo, refiz todo o meu processo de vestimento, meu dress code. Terceiro, comecei a escrever a metodologia que estava na minha cabeça há muito tempo que culminou nesse livro. Best Seller Amazon e desenhei uma estratégia para me posicionar como o maior especialista de vendas. Assim como, para produzir conteúdo e através das redes sociais tornar ainda maior o meu alcance. A gente está no momento onde a gente vai fazer uma nova grande virada, onde a gente está lançando a nossa tecnologia. Pela primeira vez, eu falo do Salen, nosso software de sales engagement. Um software completo para quem quer prospectar e trazer muitos novos clientes para a sua estrutura, usando inteligência artificial e criando um grande paradigma no mercado de prospecção, algo nunca visto antes. Dentro do High Growth, começamos um movimento de equity, onde nós estamos identificando empreendedores que querem fazer parte do grupo Growth Machine, onde acabamos de criar a nossa área de Venture, onde nós vamos selecionar e investir em empresas que querem crescer mais do que a média. Nesse momento em que eu gravo esse vídeo, nós estamos muito fortes na ponta educacional, na ponta de transformação, na ponta de entrega. Colocamos o nosso pé em tecnologia e agora estamos preparando para lançar a nossa área de investimento, onde passamos a comprar e adquirir empresas que se tornam sócia de uma hold maior que até 2028 abrirá capital. O que eu quero deixar como mensagem final para você? Não importa o teu começo, não importa o quão grande você sonha. Entenda, crescimento, resultado, é uma decisão. Por mais que eu não controle os dois, eu controlo a execução. Tenha sempre a cabeça para cima, sonho grande. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. E o que eu diria para o Tiago, operador de telemark, lá ganhando seus R$473,91, é, Tiago, o quão grande você sonharia se você soubesse e você não vai falhar.